E olha meu querido, muita coisa está sendo feita em live stream, ao vivo Sim, você tá falando, mas Patife, por que você não está avisando aqui no Youtube? Porque o Youtube quando eu abro a live agora tá bugando A live tá sendo só lá na twitch.tv barro patife, o link tá aí no topo da descrição Clica, aproveita que agora tá tranquilo, cria uma continha lá na Twitch Clica no coraçãozinho lá, assim ó, aí você vai me seguir Aí você é notificado toda a live, demorou? Porque o ao vivo é completamente diferente da gravação Então você consegue assistir a live, você consegue assistir a gravação Tudo conversa, tudo é divertido, eu garanto que vocês vão curtir Link tá aí no topo da descrição, clica e me segue Que eu tô esperando você na próxima stream, hein? E vamos combinar um código, se você assistiu um stream depois desse vídeo Manda na stream assim, e aquele aviso foi bom mesmo, Patife Aí eu vou, a gente vai se comunicar, entendeu? Só é nóis, espero vocês na twitch.tv E vamos pro vídeo, né? Ralei muito, desculpa Caralho, quase fui atropelado, fusão, vocês viram? Desviei do atropelamento como se fosse um ninja Ô tio, tá chovendo, vai botar uma roupa, caralho Não, senhor, é porque eu gosto de tomar um banho, só foi Pra todos os caras ainda iniciar lá, hein, velho? Pois é, hein, mano, tá estranho essa porra aí Qual vai ser, qual vai ser? Será que os caras pararam, mano? Sei lá, mano, você não tem vontade de ficar esses caras aí, não? É que eu nem tenho Cara, agora vai, porra, dificuldade pra conseguir um carro, velho Vai tomar no cú Porra, senhora, eu só vejo suicídio Tô querendo que vocês tassem o seu carro Nenhum obrigado, hein Aí tá sendo educada mesmo, hein É, educou, cara, você viu? Ah, dois minutos Que isso, cara? Eita, porra, tá se oferecendo Eita! Olha essa porra, parece uma lombriga, tiozão Ah, flexível, flexível, eita, porra Nunca vi tanta flexibilidade em uma pessoa Olha essa porra, tiozão Qual vai ser, vai entrar ou não vai? Não tem Ah, vamo aí, vamo aí, vamo aí Vamo dar uma coxinha aí, não? Tem o maluco pedindo coxinha ali, vai ser a mina mesmo ou vai ser outro cara? Porra, o maluco, cadê o maluco da coxinha? Mas cadê o cara da coxinha? Mas o cara da coxinha... Ô, quer que eu li pro parabéns aí, não? Entra aí, entra aí, tiozão Entra aí que a gente paga um lanche aí Fala aí Aí, porra... É, eu mesmo Olha aí, olha aí, pô Ô, dedeira, arrumamos o coxinha aqui, ó Bora aí, fio Aí, você é louro, você viu da joalheria, né? Cabe ele ver, cabe ele ver Aí, ó, queridão, se tu quer um lanche, a gente vai ter só que ajudar nós com o negócio aí, hein? Já vai cair, já, já vai cair Pera aí, chega Como é que é? Você vai ter que ajudar a gente pra descolar esse lanche aí, vamos te dar dois lanches, mano Tranquilo, mano Ajuda, ajuda, ajuda Pagar uma refri Depois disso daí, você vai ganhar, você vai ganhar, velho É o McDonald's inteiro, mano Vambora, já marquei ali, ó Já marquei ali, ó Vai, dá um lanche pra ele já Mas fica com a mão pra cima já, vai Fica com a mão pra cima que isso aqui é um... Fico, fico, fico Aí, porra, vai ganhar um lanche com a mão pra cima, porra É, dá um lanche pra ele, tá cortando sua comunicação, tá ligado? Tá cortando sua comunicação Tá suave, tá suave Beleza? Dá um lanche pra ele aí, traga com esse lanche E eu tô te dando... Pode comer, pode comer, porra Ah, não, tá aí, tá aí, tá aí Vamos pra onde, vamos pra onde? Pro banco ali, pro Marzão, segue nós, segue nós Não, 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 galera, galera Joalheria tá sendo assaltada, galera Tudo bem, essa é a parte boa, vamos pro banco central, porra Vambora, 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 então, vai, vambora Porra, não sei... Esse deserto acabou, hein, mano Tamo feito nessa porra Não, vai dar bom Vai dar aquilo que vai acontecer com o senhor, hein O senhor fica tranquilo atrás, hein Comunicação tá cortada, não esquece Chegando lá, eu vou te dar outro lanchinho, querido Você vai te ajudar nós aí, não esquece A gente não vai matar ninguém, fica tranquilo A gente tá querendo tirar o dinheiro Tranquilo, tranquilo Não, tá certo, é isso aí mesmo Aqui tem dinheiro, é isso aí Boa, garota Aqui, ó, imagina, gente, com dinheiro A gente vai tirar lanchinho pra caralho, tipo É, vários lanches, é Vários lanches, vamos pagar vários lanches pra você Deixa o carro bem perto da entrada pequena, ô, celular Vambora, vambora Vambora Cala a boca, vai, sai, sai, sai Todo mundo dessa porra Sai, 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 sai Pode iniciar, pode iniciar Tá indo lá, tá indo lá Começar o bagulho Ih, caralho Tá dando ainda não, tem que esperar acabar a julheria lá Tem que esperar acabar lá Sério, não tá dando pra iniciar, não Cadê o doideira? Aí, doideira, pera aí Deixa eu te dar outro lanche aí Vem cá Fica aí dentro, fica aqui dentro Ó, terminou, terminou Eu vou começar Terminou, terminou, terminou Ô, cê é louro, cê é louro Cê tá me escutando? Tô, tô ouvindo Cola aqui que eu tive uma ideia Eu tive uma ideia, essa é boa Pede pra polícia um traje de mergulho Nós quatro colocamos o traje de mergulho E os quatro saem juntos e entram no carro com o traje de mergulho Eles não vão poder atirar em nenhum Porque eles não vão saber quem que é refém e quem que é filha da puta Pede dois, pede dois Pede um pra mim Pede um pra mim e pede um pro refém Não, vou pedir os quatro, vou pedir os quatro É, pede os quatro, porra Quanto tempo aí, Filho? Quanto tempo? Quatrocentos e quarenta e nove Nada de polícia ainda não, hein Quatrocentos e quarenta? É, filho, tá foda aqui, o cofre é grosso Se a gente sair com esse dinheiro, acabou Esse dinheiro aqui é gordo, não tem ninguém uma polícia até agora, mano Quanto tempo aí, Juanietto? Trezentos e doze, tá acabando Chegou a polícia, chegou o pelícia Não, não chegou nada ainda, eu negocio com eles Até eles pegarem a moto e a roupa de mergulho vai demorar mais um pouco Tem problema Tenta mandar umas paradas aí no chat, mano Só pra assumir o nosso assalto ali de vista Eu acho que eles estão naquele assalto ainda, hein, mano Tô dando merda, velho Ih, teve outro assalto, os caras, ele tá dando fuga até agora Oh, eu acho que vai ser fácil, hein, mano Eu acho que vou ser fácil, hein, velho Ah, se os caras não colar aí, a gente mete a fuga e foda-se, filho É isso, é isso, obviamente Vai com o refém atrás, pô É, nem pensa, nem pensa Se ele morrer, ele ainda é punido nessa porra, mano Pé de arma, mano Quanto tempo aí, Juanietto? Cento e oitenta Três minutinhos Se continuar assim, a gente sai fora, filho Esse roubo vai ser easy Tô imaginando, hein Também, a gente pode sair daqui Já que não possui o dinheiro, mano Cê é louco Trinta e cinco segundos Você tem vinte segundos pra voltar aqui Se você não voltar, é teu merda E a gente vai ficar aqui parado esperando Vinte e cinco segundos E aí? Tem vazar, tem polícia nenhuma Tem polícia nenhuma Polícia nenhuma? Terminou agora Vambora, vambora Tô subindo, tô subindo Vai na frente, refém Vai na frente Espera aí, espera o Rony Rony tá com a grita, tá com o dinheiro Espera o Rony, calma Pô, foda, é foda Sai só o refém Sai a mão pra cima Sai a mão pra cima Vambora, vambora Vambora, vambora Corre, corre, corre Tá quebrado essa porra Que, que, que Rouba, rouba, rouba Rouba, rouba Pegue esse aqui, pegue esse aqui Aqui, ó Aqui, ó Vambora, vambora Mexe louco, mexe louco Caralho, tio Tá errado isso aí, hein Tá errado essa favela, hein Marca aí, marca aí, marca aí Mano, se vai me dar esse dinheiro Você consegue passar esse dinheiro pra mim agora? Não dá, né? Vai passar pra outra É, vai passar aleatório Eu te passo lá na favela E a gente vai lavar essa porra, hein É, a gente já vai lavar essa porra Quanto que deu, quanto que deu 111 mil 111 mil? Porra, já deu mais esse dinheiro, hein É, tá fraco, mano 111 mil, roubou a grana Caralho, esse foi o roubo mais fácil da história, filhão Entra geral, entra geral e aperta um aí Entra geral e aperta um aí Demorou, qual que é essa casa? Qual que é essa casa? Qual que é essa casa? Pode entrar, refém, pode entrar Vem cá, vem cá Bora, bora, entra aqui, entra aqui Ah, entra, entra aí Ah, esse é louro Você cuida da lavagem dessa porra, né? Vai, afasta aí, afasta do momento aí Eu vou dar esse dinheiro Olha essa TV Dá em sujo, dá em sujo pra ele já Enviei tudo Olha, é o seguinte Vou lá, hein, vou lá Não sabem de nada Não tem como saber Vou lavar A gente se conta daqui Aqui, se vai continuar aqui também esperando A gente se conta daqui uns 5 minutos Demorou? Demorou Eu vou lá, eu vou lá Só pegar meu carro Vou lá pegar meu carro Boa, boa, boa Vamos lá, eu quero também pegar meu carro Não, aqui já era Não sabem de nada Nem viram quem foi Não tem como pegar a gente, não É, não, tem como pegar nós, não Tá tranquilo Ué, demorou 5 minutos aqui 5, 5, 10 minutos aqui 5, 10 minutos aqui, hein, mano Cê, cê fechou, Salário Ô, Salário, não é o cara na parada Vocês estão pra garagem aí, vai Olha esse carro roubado Não vai, não vai Não vai com o roubado não Vai com o roubado não Vão pra garagem, vão pra garagem, relaxa Não, dá nada, vai, 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 vai Eles são alertados Eles são alertados Não, não, já foi, já Já foi alertado na primeira Já foi ficar sacado Ele é um fudido, pô Ele não tem comida É, deixa aí, coitado Pô, o cara cê tá bem aí, né Eu tô pensando em dar 4 mil do meu dinheiro pra ele aí Só querer dar uma parte pra ele Boa, dou 4 mil também Dou 4 mil também pro menino aí Melhor refém, tio Gente, tá indo pro garado, mano Marca uma garagem, marca uma garagem Amazão uma finha aí, moleque Pô, pega aí, ô, cê doido Agora já era, Fion Esse foi o roubo mais fácil Cê tá maluco Fica muito clean isso aqui, mano Fica fino, filho Não deu pra um tiro A minha voz é... Puta, mano, agora que eu lembrei, mano Esqueci de bagulho Que bagulho? Eu sou sócio, mas não sou sócio, tá ligado? Ei, precisa da Janete? É a Janete que limpa essa porra Ai, caralho Fala o seguinte Volta pra favela, lá eles não entram A gente guarda a porra do dinheiro lá, mano Eu vou falar que eu vou chamar a Janete Não é possível que ela não tá aí em algum lugar Não, qualquer coisa você grave Se você guarda esse dinheiro aí, entrega depois, porra A gente pode aproveitar que a polícia tá toda mongolona E fazer um segundo golpe Ó, é disso que eu tô falando É disso que eu tô falando Fechou A gente guarda o dinheiro e já mexe mais um no esquema Se a polícia chegar, a gente faz o trás de mergulho, porra Demorou, demorou Já vou mandar o... Já vou mandar o segundo aqui hoje Bora, entra aí, entra aí Vamo aí Vê se o refém tá aí, não entendo Ele deve tá, deve tá comendo a sua comida toda aí, mano Ai, eu tô ouvindo barulho Caralho, refém, cadê você? Opa, desculpa, desculpa, desculpa Tava deitado dormindo aqui, desculpa Caralho, irmão, não, tá suave, e aí, tá de boa? Ninguém, só, tá de boa Tirei o som ali Ó, mais notícias pra você, mano A gente tá... Quem lava o dinheiro é outra... É outra sócia minha, tá ligado? Então a gente vai ter que esperar um pouco que ela chegar aí Mas fica à vontade aí, Sebastião, entendeu? Ruim, mano, a Janete que limpa essa porra Tô tentando mandar mensagem pra ela, pera aí Entendeu, entendeu, cadê a Janete? Vamo ficar suave aqui e esperar Ó, o negócio é o seguinte Já que a gente vai ficar com o refém aí Refém, você até garantiu 5 mil por bom comportamento A gente pode ir Eu vou deixar... Posso deixar o meu dinheiro aqui Enquanto a gente não chega A gente já pode mandar o segundo Eu acho que a gente podia fazer isso aí Pô, acho que não vai dar pra meter o segundo comigo não, mano Por que não, porra? Minha mãe tá doente em casa aqui, mano Aqui Vou ter que ir pra casa só ajudar ela, mano É, mano, vou ter que ir até na minha casa lá, né? Demorou, irmão Melhoras pra sua mãe aí Melhoras, mano É, suave Pega meu contato aí, Sebastião A gente já tem uma boa tática aí, mano Se eu tava te caindo eu vou fazer com qualquer um não, tá ligado? Se eu tava te caindo o mergulho, o esquema aí, tá bom, mano Bora Bora pra praça lá ficar suave Bora, a gente arruma outro esquema mais suave Quando a gente lavar, hein? Vocês me dão caralho pra praça lá, Sebastião? Ó, tá ligado, hein, ó Você vai tá liberado agora Mas você não vai falar pra ninguém aí, seu desgraçado Não, tá tranquilo Tava passando fome, tava passando fome Muito obrigado Vambora, vambora Tá maluco, velho Não sujamos nossas mãos pra fazer esse robo Vambora, sei lá, Loura Vamos pra pra praça lá Cola numa roda de roupa aí Cola numa roda de roupa aí Que eu preciso trocar com essa roupa porra aqui Não tem como ficar não Essa jaqueta tá toda palosa mesmo Aê, One Tá acontecendo até agora o assalto de alheria, porra Tá lá, mentira, que os mocos não fugiram Tá lá até agora, mano O traje dá pra colocar, ó Vou te passar um traje aqui, ó Pronto, tá na mão Só apertar equipar Aí, porra Aí, ó Dá até pra comprar, mano Dá pra preparar Nem precisa pedir pra polícia, não Dá pra pegar o traje antes E levar lá pro esquema É três milzinho o traje desse Três milzinho, baratinho É, porra É, então Polícia vai ter que ir lá Comprar, bagulho, tudo Vamos, vamos Valeu, Sebastião, é nóis Falou, falou aí, mano Até amanhã, galera Eita, porra Tá todo escarado, moleque Você viu isso? Vamos lá, vamos lá Segue lá, segue lá, segue lá Vamos ver qualquer coisa Vamos, vamos, vamos Vai que numa dessas, cara Deixa o dinheiro cair no chão aí Aqui que tá rolando, hein Fica ligeiro Vou passar na moralzinha Não tem mais polícia, não Acho que nem que eu fui pro DP Já, hein, mano Será que acabou essa, porra Acho que acabou Ih, acabou, rapaz É, porra, tá tudo aí de boa Vai lá, fião, pilota aí Vamos lá, vamos DP lá Vê se tem alguma coisa Vamos, vamos, vamos A gente finge que a gente é advogado lá Você é dois aí, você é dois aí E aí, tio, tá doido? É, parceiro Quer fazer um assalto no busão? Caralho, assalto no busão? Sim, todo mundo no busão Já chega, já chega assaltando no busão mesmo Caralho, tio Que bandidinho de budidinho Meia com mela cueca do caralho, tio Tô misando, porra É um busão, mano Caralho, tu quer roubar trabalhador, porra? Caralho, o maluco quer roubar fudido, velho O cara quer roubar o pessoal que tá pagando o busão lá Vagabundo Caralho, você perdeu muito sangue, mas vai dar pra... Caralho, o celular ali, tio Caralho, ô policial É você Seu calda vermelho tá na porta ali Eu tá na frente do tal, velho Ô, policial Tiaguinho, pelo amor, de cadê o Tiaguinho? Mano, eu conheço essa voz, mano Eu conheço essa voz Pelo amor de Deus, Tiaguinho Tira esses carros daqui É que tem um problema, Adalto Sem meu guincho aqui Ué, mas pega ele, ué Ô, Adalberto Caralho, tu não lembra de mim não, meu irmão? Ai, peraí, deixa eu ver de perto aqui Peraí Nossa Meu querido, a gente foi sequestrado junto, cê lembra? Que a gente tava no carro lá Eu lembro de você, mas cê tava com sotaque meio itariano, não foi? Ah, é, não Eu já te... porra, tô morando aqui faz maior tempo, já perdi o sotaque, porra Ficou bom, né? Perdeu rápido isso aí É, ficou rápido, hein? É, porra, ai, ai É, como é que chama? É, fornoaudiólogo? É, fornoaudiólogo, cê foi, né? Pô, é isso mesmo, é isso mesmo Fornoaudiólogo, aí que isso eu não aprendi a falar, não Fornoaudiólogo É, ficou bom, graças a Deus, ficou bom, né? Porra, a gente tava, porra, a gente tava bem Eu não lembro o que a gente tava fazendo, não Acho que a gente tava passeando E lembra, uns caras botaram arma na nossa cabeça Você quer que eu fale o que a gente tava fazendo? O Thiaguinho aqui, me ensinou tudo que eu sei de mecânica Ah, você conhecia aqui? Conheça, aí, Thiaguinho, a gente já fez um roubo, cara É, um, um... roubou o coração de umas mulheres aí na rua Ah, é, não, longe de mim roubar qualquer outra coisa que não seja o coração de mulheres Ah, graças a Deus Ah, não sabia que vocês conheciam ele, Thiaguinho É, porra, Thiaguinho correria E o que vocês vão ter de bola, o que vocês tão fazendo aí? A gente tá no meio da rua, viu que beleza? Ah, é, exatamente, eu ia falar disso Eu sou sua mulher e você é o meu homem Todo dia tem uma merda Puta, começou o campeonato de concurso de cantoria aqui Vamos dançar a música do Samu Tá, você vê, povo doente aí Ô, seu guarda, acabei de ver no noticiário aí que tá rolando um roubo Vamos lá, vamos lá, eu ajudo vocês, vamos lá, vamos lá, vamos lá Desculpa, desculpa, vai lá, vai lá, vai lá, desculpa, desculpa, vai lá, vai lá, resolve isso aí Thiaguinho, a gente podia tentar interromper esse roubo aí, né, mané, e ficar com a grana pra nós, porra Tá, boa, a gente já tem experiência, porra Você acha que a gente não consegue? Não, a gente, para esse roubo aí e fica com a grana pra nós, porra, suave Eu sou, ele sim, tá aqui Você tá de carro aí? Meu carro tá ali no estacionamento, sim, vamos lá, vamos lá, eu vou lá, vou pegar outro carro Tá aqui, ó, vocês vêm me contratar aí, ô Vamos na garagem que eu vou pegar um, eu vou pegar um outro carro lá pra mim, cola aí, cola aí, me segue aí Pera aí, pera aí, vou fazer um roubo filho, igual, igual o filme do Velozes e Furiosos 2, eu vi na TV Isso que é filme bom, porra, qual que foi? Foi o de paleto, né, paleto B é o daqui de cima? Ô, Thiaguinho, eu sei que mais jamais, o de paleto é aquele lá em cima, né? É lá em cima, paleto B Vamos racha então até lá, vamos racha aí você até lá É pra esquerda aqui, você sabe, né? Fica verdinho ou ronito, na esquerda, exatamente O farol da esquerda ou farol da frente? Esse da nossa frente aqui, da esquerda Tá Vamos ver ganhar do meu carro aqui o ronito Vai Ih, caralho, saiu na frente, hein? Tá tonado essa porra aí Mas tudo bem que ele é bração pra caralho O carro pode tá bom, mas ele é lento